Música Que eu amo esse homem, que eu tô com ele por tudo que ele faz por mim, porque ele cuida de mim. Não porque é obrigação, mas porque ele gosta de cuidar da menina dele, porque eu vou ser pra fé. Mesmo quando a gente vai dar vida. Que bom que eu consegui passar isso pra você, porque essa é a minha intenção. Nesses sete anos juntos, eu nunca deixei de te amar. Música 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 E agora te cesa-tene O que é isso? 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 O que é isso?